Nesse vídeo, a gente vai ver os personagens representados aqui no Minecraft. A Zora e a galera nos comentários tem que comentar a cada rodada pra ver se eles iriam ganhar da gente ou não. Beleza, então quero ver quem vai acertar aí embaixo, hein? A cada fase fica mais difícil da gente conseguir completar o negócio. Essa daqui, a Zora, é a primeira fase, olha só. Nossa, que bonito esse lugar, Multi! Sim, muito bonito, né, Zora? Eu também amei. Se a gente clicar aqui, a gente pode ler as regras. Cada um tira um personagem do dropper e precisam desenhar ele com um pincel mágico. Fechou, então, ó, tem esse dropper aqui e é cada um... Tá, então beleza, vambora. Eu vou começar então, hein, ó, peguei. Tá, beleza. Não, eu não posso falar, né, Razor? Agora pega o teu e tu não pode falar também. Não, 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 não fala, não fala, não fala. Vai, 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 ó. Aí agora a gente pega esse dois. Agora, Razor, nós dois vamos desenhar, tá? Eu vou desenhar atrás aqui e tu desenha na frente, pra gente não ver o desenho do outro. E aí, beleza, vamos desenhando. Eu vou fazer na resolução 32 por 32 o meu, tá? Eu também fiz ele maiorzinho. Beleza, e aí agora a gente desenha. Vamos... Caraca, vai ficar igualzinho, Multi! Ai, Razor, ó, eu tô com medo de fazer um negócio muito feio aqui. É um desenho animado, seu personagem? Todos são, né, desenhos animados. O ponto é o seguinte, se a gente acerta, é bom pros dois, porque quem acerta, ganha 5 pontos. E se o meu desenho for aquele que tu acertou, tu ganha 3 pontos. Então vai ser muito duro, é. Tipo o Gartic. Cara, eu acho que o meu já acabei. Tô quase, tô quase. Mano, o meu, se tu não acertar, Razor, realmente, tu merece um prêmio. Ah, tu para, tu para. Aqui, pronto, acho que eu já acabei o meu. A cada fase, fica mais difícil da gente conseguir completar o negócio. Por quê? Porque cada fase, essa daqui a gente começa com um desenho, certo? Mas nas próximas, a gente só vai ter um item para representar. Então vai ser, assim, vai ser muito mais difícil, entendeu? Então isso aqui começa fácil e acaba difícil. Vou primeiro no teu, posso? Ah, pode vir. Falar que não sabe, tu vai... Ó, tu sai do V. Mano, a Razor tá muito tranquilo. Olá, filha. A gente ganhou ponto. Boa. Aí sim, a Razor. Ó, eu já vou anotar aqui. Eu tenho uma lousa aqui. Eu vou anotar os pontos porque vocês vão ver na tela. Então, Razor, 5 pontos. Lerto. Peraí. E Multigirl R, 3 pontos, né? 5, aham. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai, 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 vê, vê. Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, vai. Já vê. Meu Deus, que bodezinho será que é esse? Razor. É Bob Esponja ou Banana de Pijama? Me tirou, filha. Ah, por favor, né, Razor? Ficou muito legal. Que bom, que bom que você gostou, Razor. Então, ó, eu já vou ganhar, então, mais 5 pontos. É, tu ganhou... 3, mas você ganhou 5. Tamo empatado por enquanto. Isso. Tamo empatado, exato. 8 pra cada. 8 pra 8, hein? Só que agora, Razor, os níveis cada vez vão se dificultando mais. Bora, bora pro próximo. Olha só, olha isso. Número 2, hein? Tá escrito. Vai, vai, Razor, lê aí. Tire seu personagem no dropper e faça com o Tiesel. Ah, não. Ah, não. Mano, a gente vai ter que fazer com o Tiesel. A gente vai ter que fazer com o Tiesel o desenho. O Tiesel. Aqui, eu tô com o Tiesel, né? Tu achou o Tiesel? Não, o dropper. Não, o Tiesel. Tá, então a gente vai ter que fazer com o Tiesel no criativo mesmo, né? Até porque... É, faz sentido. Então, vambora. Posso pegar o meu? Vai, pega o Tiesel. Outro quer pegar primeiro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tum. Ai, meu Deus. Peguei. O que você tirou? Você acha que eu vou falar, garoto? Vai, vai, vai. Ah, nunca cai na minha. Deixa eu ver. Muito fácil. Ai, vamos lá. Tieselzinho, então. Começando. Esse é o Tiesel, meu. Ah, mas tanto desafio pra Tiesel, mano. Eu odeio o Tiesel. Isso aqui é muito difícil. Eu sei o que que tá aparecendo, tá? Eu sei que vocês devem estar imaginando que tá aparecendo outra coisa, mas não é essa coisa que tá... Que é pra aparecer, entendeu? Calma. Ah, agora o Tiesel deu tudo. É, entenderam. Eu sei que entenderam. Aqui não. E aqui eu vou colocar uma exceção. Não, não me zoou. Azul, eu sou a melhor de todas, tá? Meu Deus, eu quebrei o negócio sem querer. Oxe, por que... Ué? Ah, mano, meu filho. É sério? Eu quebrou. Azul. Você vai ter que fazer de novo. Por que que a escolha sempre quebra com a minha mão? Tá, vai ser isso, Azul. Assim, teu plano é acertar isso aqui, tá? Não tem opção. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então vai, 3, 2, 1 e... Deixa eu ver. Pode vir, meu. É... Por favor, acerta. O Miguel Mouse! É! Já bota mais 5 pontos pro pai aí, hein? Eu vou colocar, vou colocar aqui. Mais 5 pra você e mais 3 pra mim. Agora você vem aqui, primeiro lê a placa e depois você vê o desenho, tá bom? Ok. Cadê? Arrasou, isso aqui ficou muito feio, velho. Ah, eu não falo assim do meu peixinho, vai. Nossa, tá muito feio, mas eu gostei. Não, mentira, tá legal, tá legal. Eu gostei da água, do efeito da água e tal. Gostei, gostei, gostei. É o Nemo, logicamente o Nemo. Então, mais 5 pra mim, mais 3 pra você e vamos pro próximo nível agora, hein, Azul. Tá, bora. Número nível 3, Azul. Olha isso, 3, vamos ver. Olha, tá aqui o livro, deixa eu... Eu preciso só... Ai, credo, não tem vibe desse daqui não, hein? É, esse aqui tá meio assombrado, né? Uma vibe diferente, vamos ver. Olha aqui, é o rosto da esfinge. Não, ali não é assim. Uma esfinge, é tipo uma esfinge, só que de villager, assim. Descreva seu personagem com apenas 3 palavras, usando as placas que tem no baú. É, Azul, agora as coisas começam a ficar malucas. A gente tem 3 placas e a gente vai ter um personagem pra descrever. E a gente vai ter que representar ele no Minecraft apenas usando 3 palavras nessas placas. Gostei, gostei desse desafio. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui tá o nosso dropper, imagino que aqui dentro tenha 2 personagens, beleza. Pode clicar? Pode, vai lá. Beleza, a rasura pegou o dele, agora deixa eu pegar o meu. Nossa, esse aqui é muito legal. Meu Deus do céu. Não pode dar 3 palavras, né? Mano, eu não sei. Vamos ao mesmo tempo, vamos escrevendo as 3, depois a gente apresenta as 3. Faz o seguinte, escreve, escreve, é... Isso, escreve aí e escreve aqui, fechou. Boa. A minha não é fácil e vai parecer muito estranha. Mas eu acho que tu vai acertar sim e não de outro jeito. Ah, ó, dificulta a minha vida não, hein? Ó, agora é minha vez de ver primeiro, deixa eu ver. Vem, vem. Golducha, Dentusa e Baliguda. É, a Mônica. Acertou! Ah, mano, a minha é mais difícil, a rasura, a minha é mais difícil. Vai. Deixa eu ver. Que? E? Ah, fera. A Bela! A Bela é a fera! Ai, não! Boa, a rasura, boa, a rasura. Ah, tá que tem muito bom, eu fui lá, não é? Então, mais 8 pontos pra cada um, porque os dois acertaram. Ó, a rasura, a gente tá indo bem até agora, mas você não sabe o que está vindo por aí. Então, vem logo. Vem, vem, vem. Ó, mas esse livro aqui foi até que bem tranquilo, fala aí. É, não, esse não foi tão difícil. Mas assim, o meu podia ter... Imagina se eu tivesse escrito a fera? Tipo, tu poderia achar que era um monstro, tá ligado? Eita, que isso? É verdade. Não, mas ali do jeito que tu colocou foi perfeito. Que isso? Eu tô com medo. Vamos ler, cadê? Cadê o livro? Aqui o livro. Ó, tá escrito nível 4. Descreva seu personagem com apenas 5 itens. Meu Deus. Mano, agora eu quero ver, rasura. Meu Deus. Tá, 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 tá. Vai, deixa eu pegar aqui. O que que foi? Não, não é muito difícil. Vai, pega, pega, pega. Pera, pera. Beleza, rasura. Então, eu peguei 5 itens pra tentar representar o meu personagem. E você pegou 5 pra representar o seu. Quer que eu comece? Vai, pode ir primeiro. Tá, então vamos lá, rasura. Eu preciso de atenção. Tá. Vamos falar assim, uma frase antes de começar a botar os itens e acabou. Mas não pode ser dica, tá ligado? É o seguinte, eu preciso que tu preste atenção na ordem dos itens que eu vou colocar. Tipo, principalmente os itens que representam, tipo, cor, tá ligado? Ah, beleza. Uhum, amarelo, branco, azul. Oxi. Mano, vai ser muito difícil. Ó, isso aqui. Isso aqui são... Bom, eu não posso falar, mas assim, os primeiros... Eu só vou falar assim, que os três primeiros representam cor e os últimos dois representam outras coisas. Só isso que eu tenho pra dizer. Caramba, mano. É, vai ser bem difícil. Mas assim, tenta pensar nos personagens que têm essas cores. Porque eu acho que com os itens do Vanilla, esses são os itens que mais representam esse personagem. Tipo, ó, o amarelo e azul, eu iria chutar de novo que eram os Minions, né? Mas acho que não seria de novo ele. Pode ser também o Bob Esponja. Ele tem a coisa amarela, a camisa branca, mas a calça é marrom. Então você não ia colocar azul. Aqui tem o rosa, que seria do Patrick. Mas, mano, não faço ideia. Pera, deixa eu pensar. Uma porção amarela. Caramba, que difícil, Munti. É, esse aqui é difícil. Mas se tu pensar na ordem dessas cores, talvez dê algum clique, não sei. Tenta pensar em quais personagens que tu conhece que têm essas cores. Só isso, rosaura. Mano, poderia ser também sabe o quê? As meninas superpoderosas. Porque aqui tem a porção. Não, mas aí ia ser verde ali, não no amarelo. Ai, não tenho medo. Pera, pera, vou dar minha decisão. Não, pera. Guarda o teu palpite. E eu quero que tu me apresente os teus cinco. Só que agora não aqui. Deixa eu colocar o meu aqui, aí você já vai pensando também. É, vamos ver, vamos ver se eu vou saber. Eu vou fazer a mesma coisa com você. A primeira etapa aqui vai ser cores. Ok. Do personagem, a última coisa que ele gosta. Ok. E vou colocar, lá no final, em vez de colocar uma coisa no muralzinho, eu queria colocar um bicho ali solto, beleza? Meu Deus, ele é verde. Aham. Terra. Meu Deus. Dragão. Água. Shrek. Aí, caraca, moleque. Tá fácil, tá fácil, cara. Tá fácil. Mano, é porque o teu tava mais fácil, porque eu acho que era mais tranquilo de representar no Minecraft. O meu, eu preciso que tu, véi, saia da casinha e só pense nos personagens. Vamos fazer o seguinte, então? Eu não vou pegar nenhum item extra, tá? Eu só vou colocar esses itens no chão. Eu não sei se é assim, talvez. Tu não visualizaria melhor. Eu, já sei. Quem? O Homer Simpson. Sim! Ah, olha aqui. Caralho. Caralho. Mas olha, eu não acredito. A gente conseguiu, véi. Mas vem cá, por que que tá... Ah, cor amarela. Não é, não é. Isso daqui era pra ser a cerveja. E isso daqui era pra ser o donut, entendeu? Bom, tia. O donut é rosa agora. Não faz ideia da quantidade de coisa que passou na minha cabeça aqui que isso aqui era menos um donut, véi. A gente tá empatado ainda. Então, tipo, nenhum de nós errou. Então, eu acho que esse daqui, Razor, é um nível que define tudo, tá? Boa. Define tudo. Então, vamos nessa. Vou ler o livrinho aqui, já vou pegar. Descreva seu personagem com apenas uma palavra e um item. Mentira. Uma palavra e um item, Razor. Esse daqui é pra matar. Vai, pega aí. Agora, licença. Boa. Mano, uma palavra e um item. Mano, boa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, 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 tá. Agora aqui, ó. Pega aí, Razor. A placa tá ali no chão. E você já pode pegar o item, se quiser. Mano. Tá, eu já sei. Me devolve. Meu Deus, Razor. Eu acho que eu não sei já qual que é o teu, hein? Ah, não. Pera, é uma... Tem outro aqui dentro? Não, né? É um item e um quê mesmo? Um item e uma palavra. Tá, então eu já fiz o meu. Ai, que difícil. Tá, botei o item e já fiz a palavra. Tá, eu também. Aqui. Deixa eu ver o seu número. Monstro. Ah, é o... É o... É o... Ah, moleque, é o monstro verde. Sim. Mas quando vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Ah, tá muito fácil. Bob Esponja, caça com a grana. Ah, moleque. Oh, muito da hora. Razor, agora eu tenho um desafio. Esse é um nível extra. Eu quero que tu escolha um personagem pra eu acertar. E eu escolhi um pra você acertar. Só que a gente só pode descrever ele com um item do Minecraft. Meu Deus, você quer me lascar. Um item só. Só um item. Um item só? Exato. Vou pensar, então. Meu Deus, quem que eu vou fazer? Pera, deixa eu pensar. Tá, eu já tenho ideia. Eu acabei de ver aqui na internet, eu pesquisei personagens e apareceu um monte. Esse aqui eu acho que vai ser mais óbvio. Ou isso, ou isso. Tá, eu posso usar só um item, mas fazer um formato ou não? Não. Como assim? Tipo... Não, 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 não. Tem que ser em um item, tipo, tu tem que acertar. Bater o olho no item, pensa naquele cara, naquele personagem, sei lá. Tá, então eu vou fazer isso aqui. Eu posso dar só uma dica? Não. Quer ver? Olha o meu primeiro, olha o meu primeiro. Eu vou fazer primeiro. Vai. Tá, um, dois, três e... O que que é isso, pera? Homem-Aranha. Sim. Nossa, mulher, que boa! E esse aqui, ó? Muito bom, hein? Gostei desse daí. O meu, ó... Esse aqui, Azor. Esse aí? Branca de Neve. Sim. Viu? Vai, vai, vai. Vem, velho. Mano, vai, e tu agora? Quero ver. Esse aqui. Ahn... O panda! O panda do Red! Isso, moleque! Caraca! Eu esperava que tu não ia acertar, mano. Mano, a gente é muito bom. A gente vai ter que fazer uma parte de dois desse vídeo, assim, só com respiro, tá ligado? Tipo, respire e pense no nome, porque, mano... Será que tá no nome da cabeça? Red! Jura, jura, jura. O personagem... A gente tem que fazer isso mais vezes, eu amei. Enfim, é isso, gente. Malão, beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.